Com notícias de Coimbra, está agora o Presidente da Câmara Municipal. Nesta reunião do Executivo, as avenças foi um dos temas trazido aqui pelo Partido Socialista, com algumas críticas, nomeadamente duas recentes. Também criticam que por mês há avenças, que este Executivo faz avenças. Qual é o comentário? Todas elas são absolutamente justificáveis. Sabemos que os concursos públicos demoram muito tempo e nós precisamos resolver os problemas da Câmara agora. De qualquer forma, estas duas avenças que vieram a esta reunião de Câmara. Uma é uma continuação de uma animadora programadora do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, que tem feito um trabalho excepcional. Tem uma avença baixa, mil euros por mês, e que de facto tem cumprido a sua missão e vem proposto, não por nós, mas pela Chefe da Divisão de Museologia, que é a mesma que há muitos anos e que nós não alterámos. Portanto, é uma pessoa absolutamente idónea. E apenas nós cumprimos o contrato de programa do Centro de Arte Contemporânea, temos de ter uma animadora cultural. Portanto, renovou-se uma avença, não é mais uma avença. Infelizmente, estas questões são abordadas pelo Partido Socialista, que é uma demagogia extrema que procura enganar as pessoas. E isso é absolutamente lamentável. A outra avença é de uma jurista especialista também na área da administração pública. Já aqui foi discutido também, como sabemos, na Divisão de Compras e Logística, temos um problema que ainda não foi resolvido, que também vem do passado. E esta jurista é essencial para nos ajudar a acelerar os procedimentos que estão atrasados na Divisão de Compras e Logística. De qualquer forma, está a decorrer, irá abrir brevemente, um concurso para a contratação de uma jurista para um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, um concurso público, e com recurso à reserva de recrutamento, para podermos suprir as necessidades permanentes da Câmara Municipal de Coimbra. Agora, infelizmente, não podemos estar à espera dos concursos públicos para responder a situações imediatas e urgentes. Aliás, o Partido Socialista já nos questionou pelos atrasos na Divisão de Compras e Logística e agora que nós apresentamos uma solução, vem-nos criticar a solução. Quer dizer, preso por ter cão e preso por não ter é só dizer mal. É só dizer mal que é uma forma muito negativa de se fazer política. A verdade é que, neste momento, todos os contratos que estavam em lista de espera na Divisão de Compras e Logística são já distribuídos e, portanto, os procedimentos estão a acelerar. E é isso que nós pretendemos para que a Câmara responda mais rapidamente às necessidades do município e dos munícipes. Na sua intervenção, os Coldplay foram o tema principal, mas também falou aqui de algo curioso. Há um PIN que, a partir de agora, começa a usar juntamente com os outros. Enfim, eu não digo que vá usar este PIN permanentemente, mas achei que hoje o devia trazer aqui. De qualquer forma, é um PIN lindíssimo, que me foi dado, é um PIN que diz love, ou seja, amor, que me foi dado pessoalmente pelo Chris Martin quando lhe pedi para a possibilidade da quinta poncada poder atuar no palco dos Coldplay. Portanto, ele deu-me este PIN e, naturalmente, tem também esse valor sentimental, porque o Chris Martin foi uma pessoa simpatiquíssima, extremamente acessível e disponível e viu-se como se concretizou a atuação dos Quinta Poncada, que não estava prevista, mas num pedido às duas da manhã para a tarde de domingo ou para a noite de domingo, o Chris Martin acedeu imediatamente, deu indicações ao staff para prepararem tudo, porque deslocar e criar condições para uma banda como os Quinta Poncada atuar num grande palco envolve uma logística complexa e exigente, mas a equipa dos Coldplay facilitou tudo, ajudou em tudo, preparou tudo e, de facto, correu tudo muitíssimo bem. Eu acho que este final apoteótico do último concerto dos Coldplay vai ficar na memória para sempre dos conibricentes, mas, sobretudo, da Quinta Poncada e da APCC, que mereciam este carinho e este apoio, estão a atravessar grandes dificuldades e, por isso, eu repito o apoio que faço aqui para que Coimbra se mobilize dentro das possibilidades de cada um, de cada associação, de cada empresa, de cada pessoa, para ajudarem a APCC a ultrapassar esta crise intensa que está a atravessar para que possam recuperar o caminho da estabilidade. A APCC merece, as pessoas que são apoiadas pela APCC merecem, a Quinta Poncada merece e não foi por acaso que os Coldplay escolheram a música metade de mim, porque foram eles que escolheram, porque o vídeo que eu mostrei ao Cris Martin não era do metade de mim, mas ainda durante a noite, depois das duas da manhã, recebo uma mensagem do staff do Coldplay a dizer para eu pedir à Quinta Poncada para prepararem o metade de mim, porque foi algo que lhes disse muito, metade de mim, é algo extremamente significativo, o Cris Martin usou essa expressão e disse que também ele se sentia metade do público que lá estava, mas a verdade é que a APCC precisa que a metade das pessoas, enfim, são mais do que metade das pessoas que felizmente não precisam da APCC, apoiem a APCC e as pessoas que necessitam da APCC necessitam dessa metade, necessitam que essa metade continue a funcionar, portanto, a escolha da música foi do Coldplay, o Cris Martin cantou o refrão junto com a Quinta Poncada, e acho que isto vai ficar na memória das pessoas para sempre. Muito obrigada.